Pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, a pedido de vocês aqui, a pedido de muitos inscritos aqui do canal, eu venho trazer notícias a respeito do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, hoje dia 16 de setembro de 2022. Pessoal, algumas financeiras já estão se manifestando, alguns bancos já estão dando o seu parecer com relação à liberação do empréstimo consignado. Inclusive, o Banco Safra, atenção vocês que fizeram a contratação pelo Banco Safra Financeira, temos aqui uma informação muito importante, tá bom? Um comunicado aqui do Banco Safra, olhem só. Sobre o empréstimo consignado Auxílio Brasil, em razão das discussões jurídicas e regulatórias em andamento, informamos que as propostas de operações dessa natureza não poderão ser realizadas ou concluídas nesse momento, para garantir a segurança jurídica e a proteção dos clientes. em especial, encontra-se em andamento a ação direta de inconstitucionalidade nº 7223 no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que questiona a validade da norma que autoriza a realização de empréstimo com pagamento através do desconto sobre o benefício do Auxílio Brasil. E importante, nenhuma operação de crédito foi realizada em nome do cliente, então eles informam que não foi realizada ainda nenhuma operação de crédito em nome dos clientes. O benefício do Auxílio Brasil não foi bloqueado pela Safra Financeira e poderá ser livremente utilizado pelo seu titular, inclusive para a contratação de operação em outras instituições, caso seja de seu interesse. A Safra Financeira continuará acompanhando as discussões sobre o empréstimo consignado. Então, gente, o Banco Safra postou aqui essa nota, né, hoje dia 16 de setembro, informando que as operações do empréstimo consignado não poderão ser realizadas no momento, tá? Então, o que é que acontece? Vários bancos e várias financeiras pausaram aí as pré-digitações, os contratos, vocês que fizeram aí o pré-cadastro, a pré-digitação. Então, vários bancos como o Banco Pan, o Facta Financeira também, que informou aqui, estão no momento pausando, né, as pré-digitações e eles informam que as operações dessa natureza não poderão ser realizadas ou concluídas nesse momento. Isso porque o Ministério da Cidadania não definiu ainda um teto de juros, não definiu ainda as regras gerais, então, eles não poderão concluir o processo aí de liberação do empréstimo consignado. Inclusive, aqui também temos outra informação que foi passada também pelo Banco Safra. Aqui vocês podem ver que tem um selozinho verde de verificação. No momento, a Safra Financeira não está capturando novas propostas do empréstimo consignado Auxílio Brasil. As propostas do empréstimo consignado Auxílio Brasil estão represadas, aguardando a definição da liberação dos pagamentos pelo Ministério da Cidadania. A liberação do crédito pelo Safra ocorrerá após a avaliação e aprovação do crédito e cadastro do cliente e tão logo ocorra a autorização do governo. Então, gente, vários bancos, Banco PAN, Banco Safra, Facta, vários bancos aí já estão pausando as pré-digitações, tá bom? Então, no momento, nenhum banco vai poder estar realizando um pré-cadastro, fazendo o cadastro de nenhum beneficiário, porque o Ministério da Cidadania não divulgou as regras complementares, tá bom? Então, até o momento, está tudo parado com relação à liberação do empréstimo consignado. Então, como vocês me pediram para trazer informações aqui para vocês, eu venho atualizar vocês aqui a respeito disso, que no momento não temos nenhuma previsão de quando será liberado aí o empréstimo consignado, tá bom, gente? Qualquer nova informação eu vou estar trazendo aqui para vocês, então é importante você ser inscrito aqui do nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixa o like e compartilha esse vídeo também com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus!